para todos os inscritos do canal do Renato, legal gente, a gente vai estar dando ela de brinde para vocês, gente, brinde para vocês, dois moletons por R$100, um só estava R$79,90. Fala pessoal, Renato do canal Vivendo de Moda, para mais um vídeo, gente, olha só, hoje é com exclusividade que eu vou compartilhar com você um grande fornecedor de moda masculina multimarcas com peças originais aqui no Brasil, em São Paulo. Pela primeira vez no YouTube, uma oportunidade para você comprar roupas originais, investindo pouco e lucrando até mais de 100%. E para você também que quer comprar no varejo, você vai conseguir fazer seu investimento aqui no valor de atacado a partir de uma peça. Você quer saber das outras duas condições especiais? Assista esse vídeo até o final. Já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. E agora, vamos nessa! Rua Oriente, Brás, São Paulo. Para chegar no fornecedor de hoje, fica localizado aqui na Rua Oriente, no número 721. Symbol Store. Acompanhe, assista até o final. Vou começar mostrando para vocês essas camisetas 100% algodão. É aquela camisa que você lava, não encolhe, não desbota. É da Dereck Rua, é isso? Isso mesmo, Renato. Pessoal, só para você ter uma ideia, R$ 39,90. Porém, para quem vem do canal Vivendo de Moda é inscrito, o valor vai cair. Tales. Tudo bem, gente? Responsável aqui da loja. A qualidade dessa camiseta, como o Renato passou, é espetacular. Camisetas neutras, certo? Básica. Olha que legal. Camiseta estampada. Olha essa preta que linda, gente. Olha a qualidade do tecido, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Olha só. É peças... Pessoal, prêmio, tá? Essa aqui é coisa encorpada. Ó. Maravilha. E é tudo original de marca, né? Tudo original, gente. Tudo que tem aqui, Tales, sai... Para quem vier, por exemplo, na loja, que não é do canal, sai R$ 39,90. Isso. Para quem é inscrito do canal. Para quem é inscrito do canal Vivendo de Moda, família, R$ 29,90. Não, não dá para acreditar. Sério, gente. R$ 29,90. Se você quiser pegar uma ou dez peças, a gente consegue fazer R$ 29,90 para o pessoal que é inscrito no canal, tá? Bermudas originais de marcas conceituadas no surf e no street. São R$ 60,00. Jeans e sarja. Porém, para quem é inscrito do canal, Tales, vocês estão fazendo por quanto? Exatamente, R$ 39,90. Vem, chega. Gente, R$ 39,90. Uma bermuda dessa no shopping, chega a custar em torno de R$ 100,00. E olhe lá, dependendo da sua região. Aqui é um fornecedor onde você vai conseguir comprar no atacado. Você vai conseguir condições especiais para revenda e no varejo também. Olha só. São vários modelos disponíveis, tá? Aqui você vai ter opções de tamanho. Além desses modelos aqui, Tales, você vai ter peças aqui, bermudas, né? Da Derek Roo também? Isso, da Derek Roo. Derek Roo, pessoal, para quem não sabe, é uma marca top, tá? Os caras são fortes no mercado. Olha só. Ela está saindo a R$ 59,90. Olha a qualidade dessa peça. Gente, olha a costura. Ah, Renato, mas para quem vem do canal esse valor não, não é? Tales, para quem vem do canal Vivendo de Moda, essas bermudas aqui no moletom, com tamanhos, cores diferenciadas, você vai fazer quanto no atacado? Para o pessoal do canal Vivendo de Moda, apenas R$ 39,90, família. Eu vou mostrar para vocês agora peças exclusivas. Olha a qualidade e a variedade em cor desse modelo. Olha que coisa linda. Maravilha, cara. Olha, e o legal dela também é que por dentro ela é flanelada e não vai fazer o que? Você suar. Então ela aquece muito quentinha e ela flanelada por dentro. Olha que legal. Ou seja, não é um simples TED que normalmente a gente vê por aí. Unisex do P ao GG. Cara, essa blusa aqui, ela sai quanto aqui na loja? Olha, hoje ela está saindo R$ 99,90. O pessoal do canal Vivendo de Moda, tem que falar que é do canal, hein? Olha, de R$ 99,90 a peça vai estar saindo por R$ 69,90. R$ 69,90. Isso aqui é loucura. Gente, olha, vou mostrar o primeiro produto, certo? Os famosos Dead Cap, Caba, Curvada. Olha isso, gente. Todas as cores, vermelho, amarelo. Ó, gente, por apenas R$ 39,90. De R$ 100,00 por R$ 39,90. Isso aqui, ó. Olha o preço. R$ 139,90. Mas pra quem é inscrito do canal... Essa fileira aqui, pra quem está inscrito do canal, que entra New Era, ó, em Anx. Olha que lindo esse modelo. Olha que legal, gente. Cara, olha isso. Olha o acabamento dessa peça original, né, gente? Ó, gente, Red Skins, New Era, tá? Essa fileira toda aqui, que a gente separou pra vocês pra estar apresentando, vocês já viram o preço, né? R$ 139,00. Esquece isso. Pra quem está vindo do canal, R$ 79,90. Olha esses tênis. Gente, se vocês imaginarem o preço que é a pessoa vindo na loja hoje, mas pra quem vem do canal, é totalmente diferente do que eles estão fazendo aqui. Thales, esses tênis, eles são unissex? Como é que é? Ó, esses tênis são unissex, são tênis de street, são tênis vulcanizados e costurados também, tá? Ó, alta costura de padrão, alta colagem, tudo reforçado, alguns de cetim, outros camorçados, legal. Ó, eu gosto de trabalhar com a realidade. O valor que eles estavam saindo era isso aqui, ó. R$ 299. R$ 299. Isso mesmo. R$ 299,00, tipo, R$ 300,00, né? R$ 300,00. Vamos falar o português, claro. R$ 300,00. Show. Pro pessoal inscrito no canal, conseguimos fazer eles a partir de R$ 79,90. Esses três modelinhos em específicos, eles estão saindo R$ 1,89,00 e esses dois modelinhos específicos R$ 79,90. De R$ 300,00 por R$ 79,90. R$ 79,90, quais pares? Só pra gente poder saber. O azul e esse vermelho. Certo. E o outro preço, qual é? R$ 1,89,00. R$ 1,89,00. Que estava quanto? R$ 299,00. Ou seja, pessoal, olha só. Fora isso, tem muito mais outros modelos aqui, ó. Olha essas meias originais da NFL. Pra quem já conhece o produto, sabe da qualidade, entende do que eu estou falando, tá? Uma meia dessa aqui chega a custar em torno até R$ 80,00. Para os fanáticos do futebol americano, a gente trabalha, trabalhamos com todos os times de meia, certo? Como o Renato falou, a gente já vende com um preço mais barato do que um shopping. O valor dessas meias estavam saindo R$ 59,90. Legal. Mas pro pessoal que está vindo do canal, a gente está conseguindo fazer um preço exclusivo e até pra revendedores, colocar na loja deles. Apenas R$ 14,90 nas meias. R$ 14,90. Se vocês venderem ao preço que a gente vende na loja, vocês estão super faturando. Boletom com preço inacreditável. Foi como eu falei pra vocês. Além de você conseguir comprar no atacado e revender e ter um lucro bacana, pra você que quer comprar no varejo, não dá pra você perder essa oportunidade. Lembrando que vai acabar rápido. Não deixe pra depois. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário, um link com os contatos, as informações pra você pedir o catálogo da Symbol Store. Olha só. Esses moletons da Derek Hu, moletom estilo canguru. Olha só. Barbante na frente. Olha a toca. Olha essa estampa diferenciada. Olha só. Tem no verde e vai ter no vinho. Só pra vocês terem uma ideia. Esse moletom, ele sai aqui na loja agora. Olha só. 80 reais, pessoal. 79,90. Thales, pra quem vem do canal Vivendo de Moda e quer fazer seu investimento aqui no atacado ou até mesmo no varejo, quanto é que você vai fazer? Pra vender tudo. Isso acabar no primeiro minuto do vídeo, certo, gente? A gente vai fazer dois moletons por 100 reais. De 79,90 por dois moletons por 100 reais. Um só tava 79,90. Gente, hoje estamos vendendo dois por 100. Essa botinha tem um consolado de alto conforto, uma placa de EVA, coisa pisada, tirador da coluna. Uma botinha espetacular. Thales, aqui no preço, por exemplo, a pessoa vindo hoje. Hoje na loja. Eu vou mostrar pra eles, ó. Aqui na loja, comprando, tá saindo R$ 1,69. Vocês vão ficar surpresos com mais um preço imperdível. Esse daqui de R$ 1,69, a preta vai tá saindo R$ 99,90. Olha só, pessoal. R$ 99,90. R$ 70,00 de desconto no modelinho preto. A branca, ela sai quanto, Thales? A branca é imperdível. Não vai ser R$ 99,00. A gente vai liberar um desconto melhor pra vocês. R$ 89,90 na branca. A dificuldade acabou. Sabe aquela dificuldade que você tem de achar uma loja que trabalha com todos os produtos extras? Em calça, camiseta, corta-vento, moletom. Aqui, a loja, ela é muito forte com modelos extras. Essas camisetas vão ter um ótimo rendimento, um ótimo faturamento. Essas daqui, vocês estão vendo, né, ó. De R$ 59,90. A gente vai tá fazendo pro inscritos do canal R$ 39,90. Gente, R$ 39,90. Cara, olha isso. Se a pessoa chegar hoje aqui na loja, sai quanto, Thales? Hoje, pro pessoal, está saindo R$ 39,90. R$ 39,90. Praticamente R$ 40,00, pessoal. Porém, pra você que é inscrito do canal, olha só. Você já vai conseguir fazer seu investimento de R$ 40,00 por apenas quanto, Thales? Apenas R$ 19,90. Gente. Pessoal, R$ 19,90. Olha só. Camisetas femininas. Lembrando que são todas de marcas. São produtos de altíssima qualidade. Sem dúvida alguma, você consegue lucrar mais de 100%. Regatas e camisetas femininas com diversas estampas, cores, modelos. Aqui a gente vai ter quais tamanhos, mais ou menos? A gente tem do P ao GG. Do P ao GG. Ah, Renato, mas só vai ter essas peças? Não. Tem muito mais. Eu vou mostrar pra vocês aqui peças, que se a pessoa chegar agora aqui na loja, ela vai pagar sabe quanto? R$ 119,00. Olha só. Bermudas camufladas. Qual que é o tecido que é essa aqui, Thales? É um sarja. É um sarja. Porém, um sarja reforçado. Olha só. O botão frontal. Ok? Bolsos. Olha só, gente. Peça encorpada. Olha que bacana. Um acabamento impecável. Tem que falar que é do canal. Uma peça, o valor vai sair por R$ 19,99. Gente, entre bermudas, saia, certo? Saia também camuflada. Saia camuflada. Olha só, pessoal. Olha que legal. Porque aqui eles estavam vendendo, tá? A R$ 119,00. Se a pessoa entrar agora na loja, a pessoa vai pagar esse valor. Mas pra quem é inscrito do canal, pra aproveitar a promoção... Olha que linda, gente. Isso aqui se chama Eco Bag. É uma bolsa, teoricamente, tanto masculina quanto feminina. Pro dia que você vai ir pra academia, você vai treinar. Quanto que é uma bag dessa aqui? Essa bag aqui, ela tá saindo R$ 99,90. É a melhor coisa que estamos passando hoje pra vocês. Pra todos os inscritos do canal do Renato. Legal, gente? A gente vai tá dando ela de brinde pra vocês, gente. Brinde pra vocês. Falando que veio do canal Renato e fazendo compras acima de R$ 350,00. Renato, se eu for na loja, eu consigo provar? Porque normalmente, no Brás, não é possível provar roupas. Na grande maioria das lojas. Aqui você vai ter essa oportunidade, esse conforto de poder provar as suas peças. Quando você vier, chegou o grande momento do vídeo. Pra você que vem do canal Vivendo de Moda, você que é inscrito, vai conseguir três condições especiais. Primeiro, vai conseguir fazer seu investimento com apenas R$ 100,00 pra envio. O mínimo aqui, pessoal, é acima de R$ 500,00. Mas pra quem é inscrito do canal, com apenas R$ 100,00, eles já vão enviar pra você. E o melhor, com o valor de atacado. A outra condição especial. Você vai conseguir fazer o seu investimento vindo aqui na loja. Garantir com preço de atacado a partir de uma peça. Normalmente, eles liberam acima de 15 peças. E o melhor, olha essa bag. Vai ganhar de brinde essa bag. Com compras acima de R$ 350,00. Tem mais coisas ainda que você vai descobrir entrando em contato. Vou deixar o link aqui embaixo. Entre em contato. Faça seu investimento. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Já deixa o like. Inscreva-se no canal. E compartilhe. E é isso aí. Todos esses preços de descontos, de oportunidade que a gente da Symbol Store está fazendo pro pessoal do canal do Renato, vivendo de moda, pagamento também no crédito e sem juros, tá? A partir de R$ 100,00 a gente já parcela em duas vezes sem juros. R$ 150,00, três vezes. A gente parcela R$ 50,00 por parcela. Sem juros. Até seis vezes, sem juros nenhum. R$ 100,00.